Bem pessoal, hoje a gente vai jogar The Strange For The Bus Stop Às vezes a vida pode parecer um pouco monótona e sem sentido Mas um encontro com um estranho no bando de ônibus pode mudar a sua vida para sempre Principalmente depois que na sua casa coisas estranhas começam a acontecer Será que a gente tá seguro? Será que a gente escapa dessa? Ou é nada mais do que uma ilusão? Então chega de enrolação e vamos ver o que tem em The Strange For The Bus Stop E bora lá, né? New Game Eu lembro o nome dela, Mari Isso era o primeiro nome e eu não me incomodei de perguntar qual era o último Ela sentava próximo a mim, no escritório, por alguns meses sentou, né? Mas a gente nunca falou de verdade Ela era terrível em conversar Ela costumava fazer muitos erros no trabalho também Então os clientes ficavam com raiva dela E falavam isso através do telefone Mas tudo que ela conseguia fazer era se desculpar De novo e de novo Como ela conseguiu esse trabalho? Talvez ela seja filha do dono? Não sei Eu digo, ela falta tenacidade nela Que ela possa se virar, né? E aquela aura triste nela Realmente não fazia que ninguém queresse falar com ela Talvez ela não queria falar com ninguém também, né? Se conectar, se relacionar com ninguém Então ela parou de vir Algumas pessoas estavam aliviadas E outros estavam felizes Já que tinham uma razão de falar mal dela agora Então as notícias vieram Você sabe, sua Mamari? Um colega de trabalho número 1 O colega de trabalho número 2 Aquela que é céu da empresa alguns dias atrás, certo? Sim, eu estava falando dela O que tem de errado com ela? Ela faleceu Eu nem mesmo disse adeus Quando ela saiu do trabalho E levou todas as suas coisas Ela apenas me deu um olhar de lado Impassivo, como sempre ela fez Eu não ligava naquela época Mas agora eu me sinto terrivelmente culpado Eu poderia ter sido uma luz Para ajudar ela nos problemas Sobre o que ela fazia E também perguntar para ela o que ela gostava Mas eu não sei Apenas diga algo Mas eu não disse Todo mundo mais esqueceu Que ela tinha ido para outro mundo Na verdade, eu também esqueci Eu simplesmente desejei que Eu nunca cometesse o mesmo erro novamente E de... Putz, cara A gente está no escritório de novo? Eu... Suspiro, nossa E a personagem de visual novo Tem que ter o suspiro no diálogo O tempo voa Anos atrás Apenas seria um feriado para mim Mas Não é Assim Não é mais assim, né? Eu sou um crescido agora Eu assinei para o contrato de maturidade Sem mesmo ter estado consciente disso Eu tenho trabalhado como teleconselhor Não sei o que é isso, cara Acho que é de telefone, né? A mulherzinha que... Foi de BEBS? Ela também trabalhava disso É conselheiro de telefone? Teleconselheiro Nunca ouvi falar dessa profissão Em uma startup na cidade Por quase um ano agora, né? Que eu tenho trabalhado lá Na verdade Eu não tenho muito o que dizer Minha vida é muito chata Eu foco em trabalho Porque é tudo que eu posso fazer Algumas vezes eu fico preguiçoso Algumas vezes eu tenho muito trabalho para fazer E algumas vezes eu saio com alguns colegas de trabalho Ninguém vai esperar por mim quando eu chegar em casa São nove e quarenta e cinco Meu trabalho... Meu dia de trabalho acabou Eu posso finalmente ir para casa E ter algum descanso Ah... Atendi Só esqueceu da mulher, né? A gente está no ponto de ônibus Não acredito o nome do jogo Agora só falta um estranho Que é o estranho no ponto de ônibus Está escuro Não tem quase ninguém aqui fora Também estou cansado Eu não gostei de andar Infelizmente Tem uma parada de ônibus Bem que vai direto para minha casa O único problema é É que eu não passo lá muito frequentemente Suspira Eu apenas espero Que eu vou ser capaz de sentar no banco Quando o ônibus chegar Ah... Não em pé, né? As pernas cardendo Não... É ele, será? O estranho no ponto de ônibus Alguém já está sentado no banco Ah, a gente queria sentar nesse banco Não no banco de ônibus Entendi Muito ruim Eu vou ter que sentar do lado dele Ah... Ele parece estar imerso nos pensamentos dele Está meditando? Ou ele não está vivo, né? Você Começa a encarar Sem perceber Hum... Ele está se mexendo Talvez ele esteja Falecendo De frio Die of cold Ah... Esteja com muito frio Ele... É... Não está usando roupas quentes Para conseguir alguém estar nesse tempo gelado Você está olhando para o estranho Tá bom Hum... Ops Eu acho que eu olhei muito para ele E está olhando de volta, cara Olha a cara dele de pistola Ele deve ter sentido o meu olhar Ele está um sentindo aranha Eita Você está bem, velho Você está olhando para lá E você está olhando para lá Socorro Eu senti um sentimento de culpa E também um sentimento que eu deveria se afastar dele É muito tarde Não tem ninguém aqui Apenas nós dois Ele olha para mim de uma forma meio estranha O que eu deveria fazer? Ficar e ir embora Cara Cara Pior que Você fala que é mó longe, né? Se a gente ir embora Ele pode simplesmente seguir a gente Se a gente ficar Vai quando chega, né, velho? Vamos ficar Eu digo Eu... Eu não vou sair daqui Eu não vou ser paranoico Ele se move para o seu lado no banco Eu acho que ele veio na minha direção Bem, mas Acho que é legal falar para ele Que eu posso me sentar Ah, ele se moveu para o outro lado, né? No frente da nossa direção Você se senta Ah, o cara está sentado no meio do banco, né? A gente tinha percebido isso Bem, é bom sentar Eu tenho... Mas eu tenho Sala assim o dia todo Hum? O estranho não parece Está melhorando Poderia ele precisar de ajuda? Eu prometi a mim mesmo Que eu nunca seria covarde novamente Apenas diga algo Hum... Você está bem? Ih, olha a boquinha dele Ele ficou... Ele ficou daquele jeito Vocês sabem Que jeito Você parece com frio Eu estou bem Ele sorriu Agora ele... Aí, ele voltou do lugar Eu tenho pessoa que está olhando para lá Acho que é para a rua E para lá Para o outro lado Para ver se você está vindo Do outro lado, né? Bem, eu não acho Olha para as suas mãos É, está todas azuis Por causa do frio Você tem um... Sua casa ainda é muito longe daqui? Na verdade Eu não estou esperando O ônibus Mano Por que você ficou Invertebradinho nada? Ele vai falar Estou esperando por você Entendi Ele tem uma voz doce E também Estou mais calmo agora Eu acho que eu julguei ele Muito rapidamente Dá ele o meu... Carfe? Como é o nome disso? O que a gente coloca no pescoço, cara? Lenço? Cachecol? Desejar a ele uma boa noite? Cara, ele já começou a conversar Cara, um cachecol Não vai fazer mal, né? Pega um cachecol para si Aqui Não é muito Mas pode te proteger do frio Obrigado Está tudo bem Isso não é nada Ele Coloca O cachecol Ao redor do pescoço E parece que os olhos dele Se tornam mais Macios Que pavês Ah O ônibus chegou Bem Eu vou Desistir disso hoje Ah O ônibus está demorando, né? Eu vou desistir disso hoje É melhor eu ir andando Espero que ele É Fique bem também Tá bom Deixamos esse trem para trás E fomos para casa Ah não Mano, tem uma pessoa na rua Aqui é o nosso apartamento, né? Eu estou de volta Lá doce lar Eu ajudei alguém hoje É Eu não ignorei alguém passando por dificuldade A primeira vez na minha vida Sempre De qualquer forma Estou cansado por hoje Apenas quero dormir Zê, 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 zê Tá bom? Vamos para um novo dia hoje Estou cansado apenas Sobre pensar Por o que está por vir As chamadas vão começar a vir Daqui a pouco Bem Eu nunca vou saber o que aconteceu O que aconteceu Os colegas de trabalho começam de novo Parece que tem uma nova fofoca E eles estão falando Autossuficiente que pode ser Ouvido por todo o escritório Bem Isso vai ficar para a próxima vez Operador Como eu posso ajudar você e a gente é o operador Oi Quadradinho Quadradinho Eu nunca entendi o que você está falando Você pode repetir por favor Você escuta algum tipo De De voz distorcida Fazendo sons estranhos O que que é isso É algum tipo de Pegadinha Você disse que é uma Prank do Zói Bem Se você não precisar de nada Relacionado aos nossos serviços Eu vou ter que desligar Ok A voz para Você consegue escutar Um sorrisinho Vindo de uma voz profunda Tchau Não E Ligo Eu me sinto De repente Desconfortável Isso foi meio assustador Você não sabe Não acha Por que eu falei isso Ele está falando com ninguém Você está pensando Bem Eu fui para casa como normalmente E agora você deita na sua cama E a pessoa que estava ali Não está mais Eu espero que isso não esteja aqui dentro Bem Estou muito cansado para comer alguma coisa Eu apenas Fiz Trabalho extra Isso não me ajudou muito Em relação ao cansaço Vamos dormir Olha quem está tentando entrar Estou não Ei Olha o colega de trabalho número 1 Como está você Eu estou bem E você Ah Eu estou bem também Hum Que estranho ter me perguntado isso Hum Você tem certeza que você está bem? Ixi Cara Quando pergunta assim Ah Sim Eu só estou um pouquinho cansada Sabe Ah Eu entendi então Boa sorte por hoje Hum Eu não estou indo muito bem Essa manhã Eu tive Ah Uma coisa mais estranha Quando eu tranquei minha porta Eu derrubei a chave Oh Droga Então Quando eu peguei Eu vi algo Meu Deus Ela viu O O que não poderia ser visto Isso O que é isso? Então Algumas manchas vermelhas No meu Carpete Eu não tinha visto isso antes Tinha Talvez É do teto Eu não sei Então Eu levantei minha cabeça E eu vi algo Que eu não estava esperando Ah Tinha um número na porta Nossa Portamento Tem números Escritos No topo Da minha porta Ah 2204 Ah E a mancha Aqui É no tapetinho Da entrada Eu não sei Quem fez isso Ou o que são esses números Mas é muito estranho Especialmente Desde que eu não escutei Nenhum som Da minha porta Sendo arranhada Qualquer cara Fez no silêncio Da noite Ficou a noite Todinha fazendo Uma semana depois Ei Colega de trabalho Número 1 Eu Meu Deus Por que a gente está na escuridão Você está bem? Colega de trabalho Número 2 Sim Por que? Você não parece muito bem Ah sim Eu só estou confuso Eu preciso de algumas férias Eu acho Ah Então é isso Eles foram embora Eles saíram Na minha frente Tem mais números Na última semana Todos os dias 4 números Apareceram nas minhas portas Está faltando um número Então Só tem 2 E você falou que passou Uma semana Então No caso Está faltando uns números Talvez foi um número por dia Ainda dá errado Dá 8 Ixi Ixi Números na porta No terceiro dia Ah Ela está contando Lembrando né No terceiro dia Eu liguei para a polícia E eles realmente Não levaram isso a sério Ah E esses números Estavam Ficando cada vez maiores Em breve Não vai ter mais espaço Eu não sei o que isso significa Mas eu não tenho nenhuma pista Eu terminei Ah Minha hora de trabalho Hoje né Estou com medo De ir para casa Olha quem está No ponto de olho De novo Aquele cara Da última vez Ele não está Vestindo O coisa E já esqueci Cachecol Ele perdeu? Olha ele sorrindo Ele parece Que quer que eu Sente-se Do lado dele Ah Obrigado Está tudo bem Ele parece menos Assustador Em comparação Da última vez Isso é ótimo Você pode Você pode sentar também Tem espaço suficiente Para duas pessoas O estranho Começa A jingle O que que é isso? Ele começa A Rir Dá uma risadinha Será que eu virou Coringa? Eu Por que ele Corou Ele vai fazer Eu corar também Eu Posso perguntar O seu nome? Desculpa Eu sou muito Invertebrado Sabe Ele está falando Comigo? Ah Ele perguntou Qual o seu nome Você não precisa Falar Se não quiser Está tudo bem É meio confuso Ele interrogação Na nossa carinha Aqui Eu tenho certeza Que é um belo nome Ih O cara Já está jogando Todas as cartas Parece que tem um clima Aqui entre a gente É Você vai esperar O ônibus Dessa vez? Não Na verdade Eu estava aqui Esperando por você Está esperando por mim? Sim Eu digo Da última vez Você saiu com pressa E eu Nem tive tempo Para conversar com você Eu queria conversar com você Sobre a última vez Já que você me fez Me sentir tão bem Eu estava tão solitário Estava frio Mas você me trouxe Tão Tanto calor E tanto conforto E tem Muitas poucas pessoas Como você Sabe? Boas pessoas Mesmo se Eu costumasse Me ignorar As pessoas Que precisavam De ajuda Não Eu acho Que eu Realmente Você realmente Não me conhece Sabe? O que? O cara falou Que você é uma boa pessoa E você fala Não, eu não sou boa pessoa Na verdade Eu sou ruim Sabe? Eita Então Permita-me E ter a oportunidade De conhecer você O que está acontecendo? Esse estranho Você está olhando para mim Faz meu coração Bater mais Forte Esse estranho Cara Não confio Nesse estranho Na verdade Nenhum estranho Vamos resumir O ônibus chegou O que você decide fazer? Envergonhado Invertebrado No caso Sério? O que você Quer me conhecer? Olha Vamos Hum Chai Invertebrado Ah não O vertebrado Faz a gente ir embora Desculpe O ônibus está aqui Ele ficou com o cara Muito triste Você se levanta E se aproxima da pista O estranho Paranese Congelado No banco Ele ainda está olhando Para mim Não deixou o cara lá E foi embora Suspiro Eu realmente Não deveria Agir com Tanta Vergonha Ah Que coisa Chata Eu Bem Ainda tem espaço Para alguns números Olha que o cara Está preocupado Será que Não tem mais espaço Para acontecer alguma coisa? Pode passar a parede Também Bem Eu estou tão confuso Eu não posso fazer nada Além de trancar minha porta Eu fui direto Para a cama Mas eu não consegui Dormir imediatamente Ih Escutou um barulho Dessa vez? Chiqui Chiqui Hã? Tem alguma coisa Arranhando minha porta Chamar a polícia Imediatamente Abrir a porta Cara Deve ser uma pegadinha Vamos abrir a porta Vamos pegar O arranhador No ato Eu preciso saber Quem diabos está Arranhando minha porta Mano Mano Iiiiiiii 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 Olha a nossa cara Você está Muito Assustada Para falar Você não me deixou ir Eu estou tão feliz O que? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu pensei que você sabia Essas são as horas do dia Às vezes no dia Que eu e você estamos juntos Eu coloquei aqui Essas datas preciosas Para que a gente nunca esquecesse O que? Desde que você Se aproximou de mim Pela primeira vez? Obviamente Eu Me sinto tão bem Para dizer a você Eu estava ficando Tão solitário Então quando Você volta do trabalho Eu preciso Ir embora Porque seus Vizinhos Vão chegar Tipo Antes Porque eu Nossa Já está todo chorando Por quê? Porque a gente Somos A gente Estamos A gente Somos Almadinhas É claro Eu estou muito assustado Isso aqui é um pesadelo Me acorde Eu não queria assustar você Me desculpe Se eu fiz alguma coisa Para você Não era minha intenção O que você quer? Dinheiro? Eu não tenho nada Na minha conta do banco Não Eu não sou dessa forma Eu não importo Para você Você Faz assim Não Você faz assim Não Você está me rejeitando A gente nem conhece Um ao outro No primeiro lugar Ele parece Merido Machucado Doeu Me desculpe Essa foi a última vez Eu prometo Então Eu nunca mais Vi ele novamente Isso foi um alívio Ele deixou Minha porta incompleta É Apesar de Ter sido um alívio É meio estranho Está faltando Está bem O que aconteceu Se ele descesse completo Olhando para trás Eu realmente Não pensei Que ele era uma pessoa Má Sabe Ele parecia entender Que ele não deveria Estar fazendo O que estava fazendo Ou talvez Eu apenas Mal interpretei O que estava acontecendo Espero que ele encontre ajuda Mas Essa ajuda Não virá de mim Hum Meu Deus Será que Aí ele Não 3 Coração Quebrado Ainda bem Cara A mão dele Estava com sangue Quando ele estava apertando a tesoura Vamos tentar Quando Arrastar na porta A gente chamar a polícia Chamar a polícia Imediatamente Eu não deveria Pegar o risco De confrontar ele Vamos chamar a polícia Alô A polícia chegou Alguns minutos depois Mas ninguém viu O suspeito Na construção Eles ofereceram Estalar câmeras Mas eu senti Que não era mais necessário Eu deveria ter feito isso Mais cedo De qualquer forma Nada especial aconteceu Desde que a porta Está incompleta E o enigma Nunca parece ter Sido terminado Resolvido Depois de um tempo Você decidiu limpar O carpete Na fonte da sua porta Porque essas manchas vermelhas Estavam fazendo você Sentir desconfortável Era sangue da caneta Cara Como se não está Seja cheio de sangue Depois Você Levantou o carpete Você viu Uma identidade Meu Deus O que é isso? Eita A voz falha Ih Um cartão de identificação Caramba O olho deitado Vermelho Rapaz O que você está fazendo? O que você está usando? Eu conheci esse rosto Era o estranho Lá no ônibus Poderia ser ele Estar fazendo esses números Na minha porta Que estava, né? Você é perceptivo E você entende Que foi ele Eu tenho um sentimento Que ele deixou esse cartão Para que eu soubesse Que foi ele Ele parece muito mais jovem E ele já tinha Essa expressão fria No rosto Me dá uma sensação Muito ruim Eu já vi esse homem Muitas vezes na parada do ônibus E está escrito Que o nome dele é Reis Você Por que ele iria Tão longe? Reis Final 4 Reis Tá bom Tá Fechamos essa rota Vamos tentar Lá na parada do ônibus Ficar, né? Em vez de entrar no ônibus De verdade Ele fala, né? Ah Eu queria conhecer você mais E aí você fala De verdade? Isso não é piada, certo? A gente está todo invertebrado Eu estou falando sério Eu estou feliz Que você está interessado em mim Você se levanta E aproxima da pista E ele segue você Ele apenas Ele apenas Como é que fala? Invertebrado, na verdade Não dá para encontrar A fotinha do negócio Eu estava no caminho Ah, a gente Foi sobre ele a pé Para casa Você sente Que é na companhia De um cachorro gigante Né? Chamou ele de cachorro Você Sente de alguma forma seguro Então seguro Que você Anda com ele Até a sua porta Da sua casa Olha os números Obrigado por andar Comigo aqui Até em casa Pelo alguns dias atrás Eu tenho estado Assustada Porque alguém está Vandalizando Minha porta Eu não Entendi O que Significa Mas está tudo bem Ele não entendeu O que é Vandalizar Sim Bem, eu estou aqui agora Sim Bem Eu estou feliz Tá bom Eu não esperava isso Tá tudo bem Os vizinhos Não estão Em nenhum lugar Por aqui Seu prédio Está quase Completamente vazio Nossa A gente Está cagando De medo É O que Que você Quer dizer Com isso De não ter Ninguém aqui Ele Parece Muito intenso Estou aliviado Que você Está sentindo Bem A gente Estando Juntos A partir De agora Eu Estava Começando A ficar Desesperado Eu tenho Esperado Por você Por tanto Tempo Ah Socorro Ei O que Está acontecendo Eu não conheço Você Claro Que você Me conhece Eu não Iria Fazer Isso Tudo Sem Razão Irei sentir O seu calor Melhor Dessa vez Desse jeito Eu não Irei mais Passar Frio Mas Tudo Está acabado Agora Vamos apenas Nos esquentar Dessa forma A gente vai estar Junto Para sempre Por quanto tempo Isso tem Acontecido Agora Tempo Não importa Mais Eu nunca Vou deixar Você ir Eu não Irei Eu prometo E Poxa Final 2 Condenado Tá Poxa Vamos de bebes Vamos Fazer outro final A primeira escolha Em vez De a gente Ficar Eu nem lembro O que tinha Acontecido Aqui Agora No ponto De ônibus Que a gente Vê ele Pela primeira Vez Em vez De a gente Imbora Para casa A gente Em vez De a gente Ficar No banco A gente Vai embora Bem É melhor Deixar ele Sozinho Apenas Vou andar Para casa Aqui A gente Nem ajudou Ele Deu Cachecol Nem nada Nem falou O estranho Se emerge Em pensamentos Novamente Eu me sinto Muito bem Por ter seguido Meu Hunch Tipo Meu Palpite Meu Pressentimento Minha Intuição Algumas Vezes É importante Ouvir Aquele Sentimento Que você Sabe Que algo Não está Certo Finalmente Eu posso Descansar O próximo Dia Ei Você nunca Vai saber O que aconteceu Disse o Companheiro Não O colega De trabalho Número 1 O que aconteceu Parece Que tem uma fofoca Nova Provavelmente Não é algo Grande Como normalmente É Não Como normalmente Não é Um acidente Aconteceu Na parada De ônibus Na frente A nossa construção Um acidente Disse o Número 2 Era tarde da noite E tinha um homem Um homem foi acertado Pelo ônibus Isso não é possível Mas Dificilmente Alguém pega o ônibus Ali Exceto Você Eles olham Pra Pra mim Eu? Eu pego lá Sim Aconteceu mais ou menos Às 10 Da noite Eu acho Pensando nisso Você Não viu Aquele homem Lá? Não Eu não Peguei o ônibus Ah Deve ser Um alívio Então E pensar Que Pensar Sobre a possibilidade De tirar A própria vida Eu acho Que a gente Nunca vai saber A razão Seus colegas De trabalho Parecem estar Agitados Mas De repente Você se sente Vazia Eu não deveria Ter deixado Ele lá Ele não Parecia Que estava Bem Estava Com muito Frio Mas Ele era Assustador Né? Eu não Poderia Saber O que Estava Acontecendo É Não Tinha Como Saber Estava Lá Final 1 Culpado Acabou os Finais? Eu não sei Se a gente Pegou Todos Album Ah Sim Os 4 Finais Cara O melhor Final Foi o Do Da fotinha Que a gente Encontrou Né? Ele foi Embora Não apareceu Mais Mas deixou A identidade Dele Né? O primeiro Final Ele foi De Bebs O segundo Eu acho Que a gente Foi De Bebs Ou a gente Foi Desenvestado O terceiro Eu já Esqueci Que aconteceu No terceiro Final Acho Que ele 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 foi Embora Só Né? No terceiro Ele sumiu Ah Cara Foi Tec Interessante Vamos dizer Assim Foi Legal Foi Legal É Isso Se você Gostou Não Não Esquece Deixar Um Like Comentar Aqui Embaixo Jogos Pelo Jogue Um Beijo Um Queijo Eu te vejo No próximo Vídeo Fui Tchau